A CIDADE NO BRASIL 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 Vem de mais longe o mal. Quando ao filho de Egeu pouco havia me unir à lei do Imeneu e tudo em paz feliz de ir-se-ia me ficou meu soberbo inimigo Atenas me mostrou vi-o corei perdi a cor e de repente a turvação subiu em mim perdidamente meus olhos já sem ver eu sem falar poder todo o corpo senti como transido a arder Vénus reconheci e seu fogo implacável ao sangue que ela odiar tormento inevitável a sido os votos fiz cuidei que os desviava um templo a ela ergui e eu mesma o enfeitava com vítimas em volta eu mesma guarnecida nos seus flancos busquei minha razão perdida para amor sem ter cura uma incapaz poção e a minha mão no altar queimou um incenso em vão quando há Deus implorando a boca eu já movia Hipólito adorava e ele era quem eu via mesmo ao pé desse altar onde eu turibulava e sem ousar nomeá-lo a um Deus tudo ofertava e sempre o evitei triste miséria ai! revelo o meu olhar nos traços de seu pai contra mim mesmo enfim me pude decidir e a mim me encorajei sempre a o perseguir inimigo a banir da idolatria à custa o desgosto afetei de uma madrasta injusta seu exílio exigi e meus gritos eternos o afastaram do seio e dos braços paternos e eu respirava em nona e desde a sua ausência dias menos febris corriam na inocência submetida a teseu mas escondendo os lutos do imuneu fatal cultivava os frutos vãs precauções crueis em mim destino e vida por meu próprio marido a trazém e a trazida o inimigo revi que eu soubera afastar ficam-me em carne viva as feridas a sangrar não é apenas um ardor que minhas veias erra é Vênus ela só que me sou presa a ferra concebi concebi por meu crime que não me aflijas-me mais nem censures nada e que em socorro vão deixes de convocar um resto de calor prestes a se exalar e aí e aí